Donald Trump prossegue os ataques à China agora através da ofensiva contra a aplicação TikTok. O presidente norte-americano assinou esta quinta-feira o decreto que define um prazo de 45 dias para a conclusão das negociações com a ByteDance, iniciadas pela Microsoft. Se não houver acordo, a aplicação será banida dos telefones americanos. Na mira de Washington está também a rede social WeChat. Trump invoca a emergência nacional, acusa as duas redes sociais de espionagem ao serviço de Pequim ou os funcionários públicos norte-americanos ficam já proibidos de utilizar a TikTok.